Oi, Miriam! Hoje a gente tá aqui com a Camila. A Camila é blogueira e advogada. Eu falo que ela é advogata, né? Lógico! Hoje a Camila vai contar pra gente a história desse blog dela que é bem interessante. Camila, como que começou o blog? Conta pra gente que tem um motivo especial para esse blog existir, né? Tem, tem sim. Um momento, gente. Deixa eu contar uma parte nessa história. A Camila faz um negócio que eu e a Lívia, eu na verdade comecei, ensinei, a Lívia a gente faz até hoje, mas a Camila profissionalizou a coisa. A Camila visita lojas de departamento, da qual a gente é super rata, compartilhando com esse bom gosto, e garimpa peças que estão super na moda, que, sabe, você pode se vestir bem, você pode ficar super descolada com um precinho desse tamanho. Garimpa promoções, garimpa tudo! Vocês vão conferir aí nas imagens que a gente pegou da Camila os looks que ela monta com loja de departamento. E aí, Camila, conta tudo agora. Então, teve aquele boom, né, dos blogs de moda, das meninas fashionistas que compartilhavam o dia-a-dia, a rotina e tal, e eu me apaixonei muito por aquilo e descobri ali que eu gostava muito de moda. Porém, a grande maioria mostrava um estilo de vida que não condiz com a grande maioria das mulheres brasileiras, que trabalham, que ralam, não que as outras não façam isso, óbvio, mas que tem um orçamento apertado e que não conseguem acompanhar aqueles valores, aquilo tudo que era mostrado. Aquela vida de princesa, né? Exatamente. E aí, eu comecei, por esse amor, eu comecei a tentar desenvolver alguns talentos, trabalhar com as minhas limitações e tentar me vestir bem, encontrar peças bacanas dentro daquilo que eu podia pagar. E foi aí que eu virei uma ratinha de fast fashion também. Nossa, gente, é apaixonante, porque assim, a minha vida inteira, todo mundo que começa a vida, sei lá, a maioria das pessoas começa a vida assim, né? Eu também. Bem difícil. E daí, eu sempre gostei de moda também, sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de vestir também. E a loja de departamento hoje, ela tem assinatura de grandes estilistas, né? Sim, sim. Então, assim, antigamente, a Camila faz isso há dois anos? Há dois anos. Antigamente era mais difícil, gente, porque você tinha que, nossa, era muito difícil. Você tinha que procurar muito, porque não tinha. Os tecidos não eram de tanta qualidade, a moda não era tão igual à moda mesmo. E aí, com essa introdução da Camila no SOS provador, que eu achei bárbaro o nome. Eu amo esse nome. Nossa, eu amo esse nome. Obrigada. Acho tudo de bom. Assim, eu me encantei pelo trabalho dela, né? Camila, como é que é, assim? O que você faz? Você entra na loja, você vai sozinha, você vai com a amiga? Como é que funciona isso? Eu gosto de sozinha e, normalmente, no horário do meu almoço. E é, assim, uma coisa muito instintiva e natural. Se eu tenho um tempinho livre, eu saio, vou, normalmente, no centro da cidade, né? Então, é bem vida real mesmo. Bem vida real, no horário de almoço. A pessoa, tipo, a vida como ela é. Exatamente. E, normalmente, com o meu celular, eu faço o garimpo, assim, das peças nas lojas que eu gosto, que eu vejo que vale a pena, que tem um tecido legal pelo valor que tá ali na etiqueta, levo pro provador e lá mesmo eu fotografo. Visto, fotografo, com o celular, sem glamour, sem nada. E daí, você compra tudo que você vê? Não. Ou não? É impossível, Wanda, porque, assim, é o que eu sempre comento. Apesar dos preços serem pequenos, de pequenininho, de pequeno em pequeno, se você for comprar, você faz uma compra gigantesca, né? Eu acho que a Camila vai concordar comigo. Tem algumas peças coringas que vale a pena investir mais. Eu acho que a loja de departamento é pra gente ir nas modinhas mesmo, né? Sim, exatamente. E aí, aquela calça jeans que veste bem, aquele pretinho básico que vai durar o resto da vida. Aí, a gente, vale a pena a gente investir. Agora, a loja de departamento, isso que a Camila faz, é muito legal. Porque nessa modinha, pra gente não gastar muito, vale muito a pena. Vale. Vale muito a pena. É isso, gente. Muito bacana. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Visitem o blog da Camila, SOS Provador, e, ó, não tem desculpa pra não se vestir bem. Dá pra todo bolso. Beijo, meninas. Hoje, nós estamos aqui na Pé e Forma. Então, além desses sapatos lindos que nós estamos usando, vocês estão vendo um zilhão de sapatos. O look maravilhoso, o twig, com as bijus da Morana, que eu amei. Óculos da Look at Me. Isso. E agradecer a Pink Perfumaria também, que tá sempre com a gente. E aí Óculos da Ge wars E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto